As obras de restauração da ponte Ercílio Luz em Florianópolis foram realizadas ao longo de muitos anos e além do fechamento da estrutura para carros e pedestres, motivaram também a realização em 2019 de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a existência de possíveis irregularidades nos processos de restauro. Agora, como um dos resultados da CPI, os deputados aprovaram em plenário o Projeto de Lei nº 231 de 2020, que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública dos Poderes do Estado de Santa Catarina. Conforme a proposta, o manual deverá conter informações técnicas necessárias à manutenção da obra e de materiais utilizados, informações relativas à sua utilização, conservação e segurança, periodicidade de vistoria e de manutenção e rotinas de manutenção periódica. Ainda conforme o Projeto de Lei aprovado, a construção de nova obra pública ficará condicionada a execução das manutenções periódicas previstas no manual. Ficam excetuadas obras de reconstrução de bem ou equipamento público, em face de destruição causada por acidente ou intempérie, obras que tenham recursos públicos da União e obras previstas em parceria público-privada. Além disso, os poderes e órgãos estaduais deverão publicar anualmente nos portais de transparência as manutenções programadas para o próximo ano e as manutenções realizadas ao longo do ano que está acabando. O projeto agora precisa ser sancionado pelo Governo do Estado para ser transformado em lei.